Hoje é dia de aquarela aqui no canal. Vem comigo aquarelar. O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Bom, pessoal, eu pensei bastante se eu ia postar esse vídeo ou não. Já já eu conto para vocês porquê. Bom, resolvi fazer uma aquarela e pensei, ah, vou gravar o processo porque assim eu crio um conteúdo para o pessoal lá do YouTube. Enfim, está aí o processo para vocês. Tem muitas pessoas que me pedem para ver com o meu desenho, os processos que eu utilizo, enfim. Bom, está aí o que vocês tanto pediram. Resolvi fazer um cacto, tá? Eu começo fazendo aí o esboço. Estou utilizando o papel Monval da CanSol, o papel que vocês viram aí no início do vídeo. É um papel próprio para aquarela, tá? Então, ele aguenta bastante água, aguenta camadas, enfim. É um papel maravilhoso, excelente. Para acompanhar aí o papel excelente, uma aquarela também de boa qualidade. Estou utilizando a Aquafine da Daily Rooney. Tenho só essa paleta aí, com pouquíssimas cores. É um set pequenininho, mas com as misturinhas aí dá para a gente conseguir uma gama de cores muito bacana também. Fiz um rascunho aí rapidinho e já comecei aí a fazer minhas misturinhas e aquarelar. Vocês viram aí que no início, antes de começar e colocar a cor no papel, eu dou uma borrifadinha de água, né, na minha paleta, para dando uma amolecidinha aí nas pastilhas, para facilitar o trabalho. Eu estou utilizando o pincel com reservatório de água. Já contei aqui no canal que eu sou meio mal acostumada a usar esse pincel aí. Então, é ele que eu estou utilizando hoje também para fazer esse vídeo. Deixo sempre aí junto de mim um paninho para ir limpando a ponta do pincel. E também gosto de fazer um testezinho das cores, né? Então, eu utilizo para as misturinhas a própria caixinha da aquarela, tá? Muitas vezes eu nem pego outra coisa para misturar as cores. Enfim, se está muito sujinho, eu preciso de novas cores, eu acabo limpando e utilizando ali mesmo. Essa aquarela da Aquafine é uma aquarela muito boa e a gente acaba encontrando ela com preço até, né, não é barata, mas é um preço um pouco melhor de uma aquarela boa, sabe? Então, a gente consegue ter aí uma boa experiência de aquarela com uma aquarela de boa qualidade com um preço que dá para comprar, sabe? Se você fizer um esforcinho aí, dá para adquirir essa aquarela. Eu tenho uma outra aquarela aqui da Daily Rooney em bastão, em bastão não, bisnaga, mas eu ainda não testei ela, tá? Como eu tenho essa paletinha aí, eu acabei nem abrindo umas cores que eu comprei em bisnaga. Mas, se vocês quiserem, tiverem interesse nesse tipo de conteúdo também, eu faço aqui um review delas para vocês, eu abro e a gente testa junto aqui no canal. Bom, por que que eu estava fazendo esse cacto, né? A minha ideia inicial era presentear uma pessoa com ele, só que eu fui fazendo, e à medida que eu fui fazendo, logo quando eu percebi, assim, como ele estava ficando, eu confesso que eu não gostei muito. Até pensei, ah, vou deixar, vou parar de gravar o processo, não estou gostando. Mas, mesmo assim, eu pensei, ah, já sujei o papel, né, vou terminar para ver como é que fica. Decidi utilizar aí uma técnica de colocar sal para abrir, né, a aquarela, ajudar a fazer umas manchas. Só que aí, no meio do caminho, eu fui me arrependendo. Não sei se vocês também acontecem a mesma coisa, mas aí, durante o processo, eu pensei, ah, isso não está ficando bom, não está ficando como eu imaginei. E aí, começou a bater uma insegurança, sabe? E eu comecei a não curtir muito, né? Mas, já que eu tinha começado, falei, ah, deixa eu terminar logo, termino logo isso, já começa um outro para fazer logo esse presente, né? Mas, aí, né, estava aqui o vídeo, já estava pronto, eu falei, bom, a gente pode servir como inspiração, até, talvez, né? Mesmo que dê errado, continue, você pode, né, conseguir alguma coisa aí com isso, alguma experiência. Então, acontece muito aqui comigo, eu terminar um desenho e olhar para ele e falar, não gostei de você, não estou simpatizando com você. E é uma coisa que acontece aqui com uma certa frequência, até. Tenho certeza que acontecem com vocês também, de olhar para o desenho, não gostar muito, não querer nem mostrar, né? Mas, às vezes, vale a pena se arriscar um pouquinho. E tudo bem, faz parte do processo, né? De aprender, de fazer. E não tem problema errar, não tem problema não ficar do jeito que a gente queria, né? E faz parte, né, de aprender também. Como eu não estava gostando muito do resultado, como estava ficando, eu decidi fazer aí, mesclar um pouco de lápis de cor, para ver se eu consertava, para ver se eu descobria o que estava me incomodando. Mas, acabou que ia passando o tempo e eu não ia encontrando o que estava me incomodando. aí, no desenho, por que que eu não estava gostando. E eu continuava. Ia com lápis, fazia aqui, fazia ali, num esforço tremendo para ver se, de alguma forma, eu acabava gostando do desenho, né? Tipo, por favor, dá certo alguma coisa. E quanto mais eu tentava, mais eu me frustrava aí, gente. Não estava saindo como eu queria, sabe? Fui tentando fazer uns riscos, uns rabiscos, para ver se ficava. Tirei o sal, comecei a botar umas bosca aí. Vocês vão ver aí que eu tentei bastante fazer com que o processo desse certo, né? Mas, algumas pessoas vão olhar e falar, ah, tá bom, né? Outras pessoas vão concordar comigo. Mas, tudo bem, eu resolvi me arriscar, né? E estou aí para receber as críticas e os elogios desse processo todo. Não tem problema, né? Receber críticas também. Bom, eu tinha aí uma tinta dourada e eu falei assim, ah, já que está ficando tudo ruim, né? Vou colocar um dourado. Será que o dourado vai me salvar? Eu achei que ia, mas acho que nem a cor dourada foi capaz de me salvar dessa vez. Eu fui fazendo aí as bolinhas do cacto, mas estava daquele jeito que eu contei para vocês, né? Não estava muito do meu agrado, né? Foi uma tentativa aí de ver se dava certo, se acontecia alguma coisa diferente. E a arte é assim mesmo, né? A gente faz uma coisa, faz outra, tenta, ajusta. Como eu disse para vocês, vale a pena pelo aprendizado, né? E eu gostaria de já pedir para vocês, né? Deem uma contribuição aí com esse vídeo, mesmo que o desenho não tenha ficado tão bom. Deixe um comentário, deixe uma curtida, né? Quem sabe me incentiva a gostar um pouquinho mais desse cacto aí. É muito importante para a gente aqui, produzindo conteúdo, esse feedback de vocês. E acontece uma coisa interessante aí no YouTube, né? Quanto mais comentários e curtidas tem, mais o YouTube recomenda nossos vídeos. Então, acaba sendo importante aí esse incentivo de vocês, né? De deixarem o like, deixarem o comentário. Que esse é o grande pagamento que a gente tem aí quando produz o vídeo para vocês, né? É claro que a gente produz com todo carinho e tudo mais. Mas, né? Tem sempre aquela esperança do trabalho ser reconhecido, de alcançar mais pessoas. De poder ter um crescimento aqui na plataforma, né? Então, toda essa ajuda aí de vocês acaba sendo muito importante também, né? Então, eu conto aí com a ajuda de vocês para me ajudarem, né? Deixando um like no vídeo e comentando. Bom, voltando aí o desenho. Espero que vocês tenham gostado aí de ver um pouquinho do processo, de ver como eu fiz, de ver meus erros, minhas tentativas, minhas frustrações. Contei aqui um pouquinho da minha insegurança, né? Como artista, a gente acaba tendo mesmo muita insegurança com relação ao nosso trabalho. Nós somos os primeiros críticos, né? Das coisas que a gente faz. Às vezes dá vontade de rasgar, às vezes dá vontade de jogar no lixo. Olha, passa muita coisa pela cabeça durante o processo de criação. Mas, o importante é sempre manter ativo, né? Sempre se manter fazendo, produzindo. E esse é o grande recado que eu gostaria de deixar hoje nesse vídeo para vocês. Mesmo que erre, continue fazendo, continue tentando. Não existe perfeição na arte. A perfeição vai estar sempre no olhar de quem vai apreciar a sua arte, né? Se a pessoa apreciar e dizer que está perfeito, você pode acreditar que você tocou o coração de alguém e que tua arte fez a diferença na vida de alguma pessoa. Bom, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e querem ver mais eu desenhando aqui no canal, me conta aí também, para eu saber, né? Para eu direcionar o tipo de conteúdo que vocês gostam de ver por aqui. Deixo a sugestão de vocês. Como sempre, muito obrigada por assistir. Muito obrigada pelo carinho que eu recebo sempre de vocês. Até o próximo vídeo. Um grande beijo para todos. Fique aí com mais um pouquinho do processo. Um beijo e tchau, tchau. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.